Festas e Eventos TV, um oferecimento de Alugue Brasil, alugue um carro, escolha seu caminho Desenhos e pinturas não são coisas fáceis de se fazer É preciso estudo, técnica e dom Quesitos que o artista Alain Villar tem Confira como foi a sua primeira exposição de artes Que aconteceu no espaço cultural TV Brasil Pantanal Um talento que veio de berço, a pintura O jovem artista plástico de 19 anos, Alain Villar Sempre teve facilidade para os desenhos Mas foi há cerca de dois anos e meio Que ele encontrou uma oportunidade para aperfeiçoar seu trabalho E foi assim que ele agarrou a chance de fazer a sua primeira exposição individual Eu comecei a desenhar mais depois que eu fui indicado para o NAS Que é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação Aqui de Mato Grosso do Sul E lá que eu comecei a desenvolver mais Eu sempre desenhei, só que eu desenhava em casa, de vez em quando E lá eu comecei a ter aula Começaram a trabalhar isso comigo mesmo Para mim poder criar bastante E foi lá que eu encontrei a Giane, que é minha professora de artes e design E ela que me ajudou muito Inclusive se não fosse ela Eu acho que eu não teria feito essa exposição agora A partir de lá, que tem dois anos e meio que eu estou lá Que eu comecei a minha carreira, eu acredito A exposição que está no Espaço Cultura TV Brasil Pantanal É uma homenagem de Alain para alguém muito especial Eu acho que eu peguei esse dom pela minha mãe Porque ela também desenhava Só que eu perdi ela quando eu tinha nove dias Então eu acho que eu herdei esse dom dela Inclusive por isso que o nome da exposição é Herança Relacionado a isso, como uma homenagem a ela Porque eu acho que ela está sempre comigo Então eu quis homenageá-la São 33 trabalhos do artista que ficarão expostos Entre eles, 31 desenhos e duas telas O jovem não tem medo de inovar Usem seus desenhos muita expressão E cores que chamam a atenção Além de ter o gosto por desenhar paisagens e rostos femininos Tem muitas obras que eu faço mulheres E normalmente são africanas Relacionado a essa questão do continente africano A falta de alimento É relacionado a essa questão social E tem também algumas que são relacionadas a drogas Eu pego alguns temas e desenvolvo um desenho relacionado àquilo Normalmente Mas tem uns que eu faço sem tema nenhum Sentimento de orgulho Para quem acompanhou de perto o desempenho desses jovens O Alan, ele é um menino muito esforçado E muito curioso Então a gente estuda a história da arte Estuda os artistas A vida dos artistas Desde a pré-história até a arte contemporânea E ele quer saber tudo Mas como faz isso? Como que ele descobriu isso? Como ele chegou? Então essa curiosidade move o Alan Ele fez alguns experimentos Aqui na exposição Nós temos trabalhos com pigmentos naturais Isso foi dele Ele não fez comigo no núcleo Ele me perguntou como acontecia E foi curiosidade dele E ele foi fazendo Então ele é um menino muito curioso E isso ajudou muito no trabalho Porque ele também é muito talentoso O espaço oferecido pela TV Brasil Pantanal Será usado outras vezes esse ano Para incentivar outras exposições como essa Incentivo de extrema importância Para alavancar a carreira Desses jovens artistas Esse ano de 2014 Nós vamos convidar apenas Jovens talentos das artes sul-matogrossenses Esse espaço como TV educativa A gente tem esse papel De formação de plateia De telespectadores E de dar oportunidade também Para outros artistas Então esse ano nós teremos 5 exposições 6 na verdade Mas uma do final do ano A gente traz sempre um acervo do Marco Do Museu de Arte Contemporânea Então anote na sua agenda O convite do artista plástico Alain Vilar Eu gostaria que quem estiver vendo a reportagem Possam vim prestigiar a exposição Que vai estar por 2 meses aqui Espero que quem vim Goste da exposição Conheça o meu trabalho Porque assim A iniciativa É de colocar talentos novos E eu estou aqui para representar isso Eu sou o primeiro Gostaria que viessem me conhecer Conhecer a minha história E se identifiquem com o meu trabalho Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net E lembrar que você pode ver e rever essa matéria Quantas vezes você quiser É o Festa de Eventos TV Fazendo o seu horário nobre Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL